Vem magalenha rojão, traz galenha pro furtão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz galenha pro furtão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz galenha pro furtão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz galenha pro furtão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz galenha pro furtão, vem fazer a maçã Com as palmas, com as palmas, com as palmas, com as palmas, com as palmas Com as palmas, arriba 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 Música 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 Palmas, 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 arriba Música Arriba Música 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 Senhoras e senhores, recordem que o estresse e a tristeza são nocivos para a saúde, assim que todo mundo vai lá! Senhoras e senhores, recordem que o estresse e a tristeza são nocivos para a saúde, assim que todo mundo vai lá! Senhoras e senhores, recordem que o estresse e a tristeza são nocivos para a saúde, assim que todo mundo vai lá! Senhoras e senhores, recordem que o estresse e a tristeza são nocivos para a saúde, assim que todo mundo vai lá! Senhoras e senhores, recordem que o estresse e a tristeza são nocivos para a saúde, assim que todo mundo vai lá! Deus! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.